Várias pessoas, vários moradores têm reclamado sobre a questão da ponte do Jacaré e eu procurei até algumas informações também à parte para passar para a comunidade santarritense e até em principal as pessoas que usam daquela ponte, que utilizam daquela estrada e de fato, Sérgio, ali aquela ponte já tem muitos anos que ela vem com os problemas agora, há um mês atrás, ela ficou impossível de transitar a prefeitura foi lá, até tirou algumas tábuas e de fato ficou sem possibilidade do cidadão trafegar e passar pela localidade o pessoal estava rodeando ali pelo córrego do Jacaré e passando pelo córrego, ele tem dia que chove, enche, fica impossibilitado das pessoas passar pela localidade e quem passa acaba se arriscando mas vou relatar para vocês, de fato, o que o secretário me passou da pasta, que é o responsável ele me disse que houve a ação, sim, do poder executivo sobre essa questão eles tiraram essas tábuas lá para fazer esse serviço e identificaram que tinha mais problema estrutural da ponte então tiveram que tirar mais madeiras e essa parceria para resolver esse problema já ressaltando aqui, que foi feito com os fazendeiros os fazendeiros da localidade têm ajudado e dado toda a base de apoio inclusive todo o material mas a mão de obra e a prefeitura que disponibilizou a mão de obra e com essa parceria, Sérgio, eles estão conseguindo aí, gerar ponto de solução para o problema mas ainda não tem ainda a solução que a comunidade espera que o pessoal que passa pela localidade está enfrentando essa dificuldade e o que acontece? essa parceria que foi feita ela foi feita uma parceria para que possa solucionar, sim, o problema o mais rápido possível mas, pelo jeito, deve demorar em torno ainda de uns 15 dias para gerar o ponto de solução dessa situação e desse problema lembrando que é uma rota escolar os alunos têm que arrudear, Sérgio, aí em torno de uns 20 quilômetros segundo me relataram e de ida e volta dá em torno de 40 quilômetros então isso daí gera um tempo muito grande dos alunos dentro dos veículos e até de sofrimento dentro das Kombi, das vans escolares então a gente, como vereador, já tem cobrado imensamente sobre essa questão e vou continuar cobrando para que o Poder Executivo solucione e resolva o mais rápido possível porque a comunidade tem padecido e tem sofrido e principalmente as pessoas que utilizam essa rota lá deparei pela essa manhã com essa notícia dessa senhora que enfrentou uma situação de ser atacada por um gato que mordeu a sua perna e, de certa forma, segundo relatos, houve uma certa indegligência do Poder Executivo para levar essa pessoa lá mas eu contactei o secretário para saber de fato o que está acontecendo para a gente ouvir os dois lados porque eu sempre digo isso, nós temos que gerar o mesmo peso e a mesma medida para os dois lados para que nós não sejamos parcial sobre essa questão e até então, de fato, Sérgio, temos só uma ambulância e foi o que o secretário me relatou de fato, não pôde buscar essa senhora no momento porque estava em uma ocorrência agora, a gente fica preocupado porque tem só uma ambulância e os moradores das proximidades que deu esse socorro e até, aproveitando aqui a oportunidade de relatar esse dia, meu irmão sofreu um acidente e esse acidente que ele sofreu foi pessoas que socorreu ele também que levou ele, de fato, para o posto de saúde e depois foi encaminhado para o hospital e acontecem essas eventualidades infelizmente, a gente vê sim que a comunidade que pode estar fazendo parceria eu acho que tem que fazer parceria de ajudar porque isso é responsabilidade de todos nós a questão da saúde também se nós podemos socorrer o próximo, ajudar o próximo deve fazer mas não quero aqui tirar o vínculo de responsabilidade do poder executivo, de arcar com as suas ações e isso, de fato, era o poder executivo que tinha que ter outro ponto de solução inclusive outra ambulância para dar esse socorro mas, infelizmente, não tem essa ambulância de fato, é um relato aí do secretário mas o que eu gostaria de mencionar eu fui até Goiânia há meses atrás fiz pedido de mais uma ambulância com o deputado Amaury Ribeiro e até então, Sérgio através desse pedido que eu fiz agora eu fui novamente e houve uma conclusão ele fez aí uma emenda para a gente de 50 mil reais para a compra de mais uma ambulância mas essa ambulância nós precisamos de interar ainda em torno de 30 mil que no momento ele até ligou para saber o valor exato que ficaria e nós vamos ter que interar 30 mil para a compra dessa ambulância mas eu estou mencionando que eu, como vereador também estou lutando dentro desse propósito para solucionarmos esse problema para o cidadão não sofrer e padecer da forma que foi aí o caso dessa senhora eu lastimo a situação e fico extremamente triste de pessoas ter que enfrentar essa situação por não termos aí uma logística de veículo suficiente para suprir essa demanda que infelizmente no momento não tinha a ambulância porque ela estava em outra ocorrência mas se nós tivéssemos mais uma ambulância com certeza teria socorrido essa senhora em tempo hábil e graças a Deus que não foi uma questão tão grave não sempre tivéssemos mais uma circulação mas eu acho